A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OU 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 n não se faz, mas tem que ser o brancador que você quer fazer. Vai e vai lá! Ele diz que eles estão preso em quando... e você que for a menina, mas para a menina, não vai ficar no espelho. O que é isso? Você está dizendo, é muito bom. É muito bom. Você está participando, e isso disse. Obrigado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que você quer dizer? Você quer dizer? Sim. Você quer dizer? Você quer dizer? Não, não. Você quer dizer? Não. Você quer dizer? Não. Você quer dizer? Não. 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 Não, 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 não. Esse é meu negócio ali. Vinda, Dete. Ah, Dete. Para que eu não me mande essa. Ah, a gente do que o nome a provoca de ninguém. Dete, querinho, hein? Dete, querinho, hein? Ah, Dete. Vá lá? Mañana é, Dete. Ah, mas Dete, Dete. Se eu me ouvir, vim cá, andate bem, hein? Andate bem, Redi. Fica a ferra de queca. Acuaca. Vinda. Vinda. Se eu me colocaria aqui, aqui ó, né? Eu vou buscar, né? Cora e se eu te viro, né? A ver, você está, né? Então agora, né? Eu vou te ter de ter assunido, né? Só tem, mas minha filha. Nunca a ver. Você tem até aqui? Ah, a ver! Nero? Dete! E aí E aí Um homem? O homem? O homem não vai ficar. Bem, porque nós temos um país com muita gente. Está ali? Nós temos um país que não vai ficar. Nós temos um país que nós querermos. Bom dia? Bom dia. Vamos se整理ar por mim? Bem. Vamos ao finalizar o próximo. Descarrega-tá, Dê. Quem é o que vocês têm? Deminhe. Condempleo minha conta. É porque eu tenho vontade agora. Entra a conta no seu trabalho. E sejam todos nós, eu a peça, mas e não precisamos de um pouco tempo, eu não sei. Também tem barracos que eu não vou wissen. Temos que barracos que eu estou para fazer. Você está aqui? e budo, o alai mi budo é te nifo neto na mana ne, ne vende a mkulade, ne vende a mkulade i e, vende a mkulade, i timo re O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?